Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos aqui ao nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, desde já se inscreva aqui quem não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like, se ela é muito importante para a gente, se o YouTube vai entender que vocês querem continuar vendo os nossos vídeos. Então gente, no dia de hoje, no vídeo de hoje, vai ensinar vocês como tirar os gases do feijão. Temos aqui um quilo de feijão, vamos adicionar agora a água, vamos colocar aqui dois litros de água, vamos aprender como tirar os gases do feijão. Olha só, dois litros de água, e agora a gente vai colocar algumas rodelas de limão, vou colocar o limão aqui, um limão inteiro, cortei em quatro, agora a gente vai tampar com a tampa, e deixar até o dia seguinte, né? Agora, não sei que horas é agora, deixar até amanhã, e amanhã eu volto aqui, vou mostrar para vocês como fazer e como ficou. Gente, ó, dia seguinte, ficou 13 horas descansando esse feijão, bora ver como é que está aqui. Eu acho que era me ter colocado mais água, né? Mas vamos lá, tá bem tampado. Vamos tirar aqui, ó. Nossa, gente, olha aí para vocês verem que realmente o feijão tem gases, tá vendo? Olha aí. Olha aí para vocês verem que realmente feijão tem gases, dá gases na gente também, né? A gente come sem fazer esse processo, e olha aí para vocês verem. Ó, tudo isso aqui é gases, ó. Tudo que a gente vai fazer agora, a gente vai retirar essa água, né? Tirar esses limões aqui, e vamos retirar essa água e lavar umas três vezes. Olha aí, gente. Ó, ó, chega a fazer um barulhinho. Os gases aqui, então a gente vai lavar aqui, ó. Enchou bastante, ó. Chega a estar branquinho também o feijão. Vamos tirar e lavar umas três vezes esse feijão e colocar para cozinhar normalmente, que nem você faz aí na sua casa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!